O que me leva pra você? Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, eu vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo, eu só quero você Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se não ligado pro que vão dizer Eu tenho um porquê Deixei Me levar Por você Por você Foi de repente Você voltou Foi como um raio Que já passou Foi como a lua Soltando o ar Que ilumina E volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Tudo valeu Tudo valeu Por quê? Deixei...